Oi todo mundo, bis e mal, é tanta gente gorducha aqui, é tanta gente gostosa e gorducha Que mamãe diz que não sei não, viu? Não sei não, quanta fofolice aqui Fica aqui, fica aqui junto dos seus irmãos Ó, e esse é o bebezinho fígado, ó, que eu disse a você, ó E era com o narizinho rosado, tá vendo? Chocolate E ele é um chocolatezinho avermelhado e o olhinho dele é verde, é clarinho E aqui tá os outros bebês, ó, os outros bebês que chafadeira Olha pra aqui todo mundo, e você tá escondido, deixa eu te lhear a vocês Gente, olha que marcação linda, olha Tem um colarzinho, ó, eu nasci de colar, eu nasci com colar Branca e preta é a cor mais elegante do mundo, né? Ai meu Deus, tá todo mundo funcionando aqui nessa casa, é? Ninguém quer trabalhar não, é? Ninguém quer trabalhar aqui, é? Tem que trabalhar, menino Olha, vai, gente, que graça, olha, gente, olha Olha que fofurice Tudo bem limpinho, a mamãe limpou tudinho, ó Tudo bem, cuidado, rabinho, tudo lindo Aqui disponível pra vocês, tá bom? Os bebecinhos mais lindos do mundo Estão aqui no Família Danube Sejam bem-vindos pra conhecer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau